E aí pessoal, beleza? Tudo jóia? Pra quem não me conhece, eu sou o André, o cara da parte elétrica. Esse é o canal VG Sound, o canal de manutenção automotiva. Vou passar pra vocês aqui, eu tô com o Honda HR-V 2020, a dica é de qual lâmpada usar pro farol alto. Esse farol desse carro aqui é um farol bifocal, tá? Fiz três tipos de faróis pra esse carro aí, eu vou passar um modelo desse aqui, então fica atento aí. Esse farol do seu Honda não foi igual esse, não é a mesma lâmpada, tá bom? Vamos lá, ó. Farol bifocal com projetor e refletor. Vamos lá, ó. O lado de dentro aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu acender a lanterna aqui. Tá vendo ela ali dentro ali, ó? Soquetinho azul. É essa daí, ó. Você vai apertar ela aqui, ó. Aqui é pra destravar o soquete, ó. E você vai virar no sentido anti-horário pra destravar ela, certo? No anti-horário, ó. Pronto. Ó as garrinhas dela ali, ó. Três perninhas. Essa é do farol alto, ó. Qual lâmpada usar aqui, ó? Vamos ver. Vamos lá. HB-3. Tá? Esse é o tipo de lâmpada pra esse tipo de farol. Tá bom? Farol alto. Espero poder ter ajudado vocês aí. Aí na hora de recolocar, ó. Aqui você vai encaixar no... As três perninhas ali, né? Na posição. Ó. Ela entrou pro farol. Aí você vem e gira no sentido anti-horário. Ó. No sentido horário. Aí ela vai travar. Tá vendo? Ó. Vamos lá colocar o soquete de volta. E é isso aí. Se foi... Pra uma substituição de lâmpada, já tá substituída. Se não, você troca aí por LED. Ou pode colocar até por... Por uma... Deixa eu desligar essa lanterna de novo aqui. Cadê? Aqui no olho. Então é isso aí. Espero ter ajudado vocês aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá uma olhada no conteúdo do canal aí. Ver se é bom, se não é, se interessa. Tá? Se inscreve, ative o sininho. Tem o WhatsApp da oficina aí no link da descrição. Pra orçamento e agendamento de serviço, tá? Qualquer outro assunto, eu passo pro suporte técnico com o All Up. Tá o link aí também. Não adianta ligar no WhatsApp querendo socorro. Que não tem. O WhatsApp é outro, só que responde. Tá? E eu também só atendo o All Up à medida do possível. Que eu vou conseguindo desenrolar a trampa aqui na oficina. Eu vou me organizando, eu vou respondendo. Eu vou conseguir responder mais rápido que nos comentários. Tá bom? É isso aí. Espero ter tirado essa dúvida aí e ter te ajudado. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência aí. Até o próximo vídeo, hein? Fui.